A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos da Nova Era, estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco a professora Marcela e a professora Débora, que desenvolve um projeto muito interessante, voltado principalmente para a mulher, que é o Ciclos da Vida da Mulher. É um projeto que realmente vem ganhando uma dimensão muito grande a nível de lajes, e a partir daí a gente vai conversar um pouco com elas, saber como é que iniciou esse projeto, qual é o objetivo, de que forma que ele é conduzido, de que forma as pessoas podem ter acesso, e outras coisas e outros detalhes que a gente vai conversar com elas. Professora Marcela, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Gostaria de cumprimentá-lo, agradecer pela oportunidade, cumprimentar também os telespectadores da Nova Era TV, toda a equipe, e dizer então que o nosso projeto, chamado Ciclos da Vida Mulher, ele tem por objetivo então arrecadar e distribuir absorventes às mulheres, principalmente meninas, adolescentes, estudantes, em situação de vulnerabilidade social. E por que as meninas estudantes? Para que elas não deixem de frequentar a escola. Nós temos informações, segundo uma pesquisa feita pela ONU, que em uma a cada dez meninas, falta escola durante a menstruação. E no Brasil, esse índice, ele é um pouco pior. De cada quatro, uma já faltou à aula por não poder comprar os absorventes. E dessas, três, Marcelo, afirmam que o período menstrual tem um impacto muito negativo na sua confiança pessoal, pois faltando as aulas, elas ficam para trás nos trabalhos escolares, elas deixam de participar das atividades que ajudam a aumentar a confiança e as habilidades, elas deixam de praticar esportes. Então, o objetivo principal do nosso projeto é arrecadar e distribuir absorventes a essas meninas. Mas, além de fazer esse trabalho, nós também nos colocamos à disposição para estar orientando, conversando com essas meninas, com essas mulheres sobre a pobreza menstrual, o sagrado feminino, dentre outros temas afins à qualidade da saúde da mulher. Pois a gente sabe ainda que é um tabu para a sociedade estar conversando sobre este tema, pobreza menstrual. E que ainda esse tema para muitas meninas é algo que gera muitas dúvidas, assim como para as mulheres de todo o Brasil. Mas isso, na realidade, criou-se em cima disso, além até da dificuldade financeira de muitas dessas meninas adquirirem, os absorventes, enfim, cria-se um tabu também em cima disso, porque a divulgação e o bate-papo, a interação desse assunto, ele, por vezes, até às vezes parece ser meio difícil entre as meninas, né? Isso. Professora Débora, gostaria até de ensaudá-la, né? Gostaria de ver com você também, de que forma, assim, como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem esse projeto? Porque, assim, é idealizado por vocês duas, né? Evidente que hoje já tem outras pessoas ajudando, enfim, até no adquirir os absorventes, são pessoas que entraram no projeto de graça e sem segundas intenções, né? Porque, normalmente, graças a Deus, vocês não são políticas, né? Porque o meio político, às vezes, leva que as pessoas idealizam algum projeto com segundas intenções, e não é o caso de vocês. Como é que surgiu essa ideia? Muito bem, então. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcela. A todos que acompanham o canal. E para falar um pouquinho do surgimento, né? Como que aconteceu essa ideia. Em meados, ali, da época da pandemia, de 2021, nós estávamos dialogando, né? Acerca das dificuldades que ocorrem no país como um todo. E pensando, poxa vida, né? Nós passamos pelo Covid, obtivemos a cura, saímos bem, né? Enquanto tanta gente não teve, né? Essa mesma possibilidade. E pensamos que, de alguma forma, nós poderíamos estar devolvendo para a sociedade essa benção, né? No que diz respeito à forma social, espiritual. E aí, conversando, nós, enquanto mulheres, né? Que somos, pensamos em desenvolver alguma coisa, um projeto que devolvesse para a sociedade alguma coisa. E a ideia surgiu, então, numa conversa com uma nossa colega, né? Psicóloga, Deise Zonta. E eu e a Marcela pensamos que, talvez, a distribuição, a arrecadação de absorventes íntimos, né? Materiais de higiene para meninas e mulheres em idade de menstruação, né? Então, foi dessa forma que surgiu o projeto, os primeiros meandros ali das ideias, né? Por meio de um diálogo. Então, o Covid serviu para alguma coisa? Com certeza, né? A gente teve bastante tempo para pensar, né? Isso, eu acho que é uma data-se. E, na realidade, quando aparecem essas coisas, a gente, principalmente nesse caso aqui, de identificar que isso realmente é um problema, né? A gente vê... Nós temos, infelizmente, uma cidade que tem muitas carências ainda, né? Quem conhece bastante o interior, né? Do nosso município, a gente sabe que existem grandes dificuldades. Mas como é que foi dado o primeiro passo, Marcelo? Assim, vamos começar porque a gente idealiza, às vezes, as coisas no papel, mas precisa voltar em prática. A partir daí, qual é o momento que a prática foi colocada? É, o primeiro passo a gente escreveu, então, o projeto, né? A ideia surgiu, então, a gente foi buscar referencial bibliográfico, foi estudar um pouquinho, escrevemos o projeto, em seguida, nós começamos a confeccionar as caixinhas para deixar nos pontos, em alguns pontos, para estarmos arrecadando. Então, daí, nós fizemos, encabamos as caixinhas... Mas existe algum projeto desse parecido, a nível de Santa Catarina, no Brasil, ou não? Podemos nos complementar. Então, assim, enquanto nós produzíamos essas caixinhas e íamos conversando, nós percebemos, com o estudo, a leitura, que não existia nada a nível de legislação quanto à distribuição dos absorventes, né? Hoje, já existe uma iniciativa por parte do Estado, né? Mas, por parte do município, até então, não existia, né? Então, logo mais, começou a surgir alguns diálogos, algumas falas, na questão de legislação para poder oferecer. Mas, naquele momento, nada existia. Naquele momento, não existia. Então, na realidade, esse projeto é pioneiro. Isso, isso mesmo. E também, até porque, na época, o que que acontece? Como foi em 2021, o foco estava voltado para combater o vírus da Covid-19, e também a gente observava a solidariedade das pessoas no alimento, né? Em uns ajudar os outros, porque foi bem ali na época em que as pessoas tinham que ficar mais isoladas, que algumas empresas começaram a fechar suas portas. Então, nós observávamos que a sociedade, os meios de comunicação, se dedicavam bastante à questão do alimento, da Covid, e a gente quis entrar nessa solidariedade, mas abordando uma outra forma. Porque pensamos, se está tão difícil para as pessoas em adquirir o alimento nesse momento, imagina um absorvente íntio, né? E que é algo que todo mês está presente na vida das mulheres. Então, a gente começou assim, fazendo as caixinhas, depois buscando parceiros, porque nenhum projeto, ele caminha sozinho, né? Então, a gente começou a buscar parceiros. Principalmente quando não é financiado por ninguém, né? Sim, ele não é financiado por ninguém. Nós é que... os custos iniciais que teve foi investimento nosso, mas quando algo é feito para ajudar, tudo flui, né? Então, e aí depois que a gente começou a divulgar, as instituições começaram a arrecadar e dão para nós. E a gente distribui, então, já alguns pontos certos, alguns locais certos. E também outras pessoas que nos procuram, a gente vai e distribui também. Professora Débora, quantas crianças hoje estão assim e recebem, ou quantas já foram atendidas desde o início desse projeto? Então, Marcelo, nós sabemos assim que existe... é chamado de menarca, né? A primeira menstruação das meninas, em torno de 11, 13 anos, isso pode variar. E vai a cerca até de 45, 55 anos, isso pode variar também de acordo com o organismo de cada mulher, né? De acordo com o ciclo feminino de cada mulher. Então, nós acreditamos que hoje cerca de 2 mil meninas e mulheres, né? Um pouco mais do que isso foram atendidas, né? Seria mais ou menos esse valor no momento, assim. 2 mil. Desde o início do projeto? Desde o início. E qual é a periodicidade da entrega, assim? Por exemplo, hoje vocês têm um ponto de entrega. Como é que funciona isso? Vocês recolhem os absorventes e daí vocês têm alguns pontos que são distribuídos, é isso? Isso. E cada mês volta para o mesmo ponto ou são variados? Como é que... São variados, porque onde que a gente atende? Nós atendemos as escolas municipais do Ensino Fundamental 2, né? Então, as gestoras da escola nos procuram, falam, olha, lá na nossa escola, ou a gente procura elas, né? Como que tá? Tem meninas que necessitam? Então, a gente distribui, entrega para elas e elas acabam que ir distribuindo lá na escola diretamente para as meninas. Algumas escolas, elas entregam individual, outras escolas, elas deixam as caixinhas no banheiro, né? Para que elas fiquem bem à vontade para estarem pegando. Nós também distribuímos as meninas, as estagiárias da rede municipal de ensino, que prestam serviço junto às CEINS do município. São em torno de 500 estagiárias. Recentemente, teve um encontro no mercado público delas, então a gente também esteve lá conversando com elas e distribuindo absorventes. Então, da mesma forma, elas procuram a gestora da escola e a gestora acaba aqui entregando diretamente para elas. Nós também auxiliamos, esse sim é periódico, semanalmente, né? Um projeto intitulado Combi Musical de Bocaina do Sul. Esse projeto, ele arrecada alimento. A menina, ela dá aula de música no sábado gratuitamente. As crianças que vão na aula com ela todo sábado levam um quilo de alimento. Então, ela monta a cesta básica e distribui lá para a comunidade de Bocaina do Sul. E nós entramos com o absorvente para complementar a cesta básica, né? Também a gente distribui para as mães que estão acompanhando seus filhos ali no Hospital Infantil Seara do Bem. E em algumas cestas básicas, em algumas atividades de dois centros espíritas aqui do município de Lages, que faz o trabalho de evangelização e apoio nos bairros mais carentes da cidade. Então, a gente, por intermédio dessas outras instituições, acaba que chegando até essas pessoas. Vocês agregam, inclusive, nas cestas básicas, a questão do absorvente, né? Isso mesmo. Vocês têm, assim, algum feedback dessas pessoas que recebem, não é questão da cesta básica, alimentação, é evidente que quando a alimentação chega já é de uma forma diferente, o absorvente, que é um fato novo. É um fato novo. Vocês têm algum retorno das pessoas? O quanto têm feito bem? Ou, assim, alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, às vezes a gente não tem, né, a gente entrega, mas precisa saber também de que forma que elas estão utilizando e se estão realmente utilizando, né? Porque, assim, claro, é para ser utilizado, mas às vezes elas fazem do absorvente, sei lá, podem fazer inúmeras coisas e não utilizar para o necessário, né? Assim, o desperdício é quase zero? É quase zero. Tem algumas escolas que a gente acompanha, tivemos retorno, por exemplo, de uma escola que não deu certo deixar lá na caixinha, no banheiro, porque aí o que que acabava acontecendo? As crianças menores iam lá, não sabiam o que que eram, abriam e desperdiçavam. Outras escolas já deu certo. Então, a gente conversa individual com cada gestora, né? E elas sempre elogiam, falam que é de grande importância. Das meninas, diretamente, não, porque, como eu falei, elas são um pouco reservadas para estarem conversando sobre esse tema. Então, a gente vai acompanhando nesse sentido. Algumas escolas dá certo deixar lá no banheiro, outras não, mas elas procuram a gestora lá na direção, é entregue, e como a gestora está mais próximo, né, da estudante, então acaba que elas tendo mais essa liberdade de estar pedindo, de estar conversando do que com a gente, né? Será se não, eu estava passando agora aqui na minha cabeça, isso é um fator de suma importância para a mulher, né? Por N fatores, né, a questão da higienização também é de suma importância. Não caberia na grade curricular, não sei, mas palestras promovidas principalmente pela área da educação do município ou do estado, enfim, para o desenvolvimento de palestras nesse sentido, para a educação dessas crianças, porque muitas, salvo o melhor juízo, é uma ignorância nesse sentido. As pessoas não sabem em que momento elas vão utilizar e de que forma que vão utilizar, vão saber que em algum momento vão menstruar, mas tem que saber, né, para você anteceder, inclusive para não gerar o problema que existe em muitas situações, quando a mulher está no ciclo menstrual, não há quem aguente, né? E isso às vezes é um fator que inibe, né, então eu acho que isso, sim, é só uma coisa que me surgiu na cabeça aqui, deveria ser desenvolvida a nível de educação do município, do estado, né, palestras nesse sentido, a gente não vê ou existe? É, dentro da disciplina de ciências, eu sei que tem, acho que a partir do sétimo ano, se estuda o corpo humano, né, então eu acredito que o professor de ciências... Mas não é específico, né? É, estuda o corpo humano, né, os órgãos do corpo e acredito que chega nessa parte, porém, os próprios professores às vezes ficam desconfortáveis em estar conversando sobre esse tema, né, e então por isso que a gente se coloca também à disposição das escolas para estar conversando e dialogando sobre isso. Ah, eu acho que é de fundamental importância, a gente vê muito, assim, falta de conhecimento, né, e isso... Exatamente, Marcelo, você usou a palavra ignorância, né, nós sabemos, assim, que do ponto de vista filosófico... Sim, sim, é, mas é bem pertinente, Marcelo, até porque, assim, do ponto de vista filosófico, ignorância é aquilo que não se sabe, né, então quando não se tem conhecimento sobre algo, nós popularmente, né, nós somos comuns, chamamos de ignorância, então é exatamente esse viés que precisa ser transformado, né. Então vamos dizer que é falta de conhecimento, né, porque ignorância as pessoas podem ser meio agressivas, né, meio exatas, não é isso, né. Daquilo que nós temos conhecimento, então seria muito benéfico, né, e produtivo que houvessem mais diálogos, e quando você fala ali como que as meninas devolvem isso para nós, as gestoras, as nossas colegas, né, que participam do projeto, é exatamente no diálogo, né, que se faz essa devolutiva e esse feedback. Algumas vêm fazer algumas perguntas para nós, no ponto de vista biológico, no ponto de vista de desenvolvimento do ciclo da mulher, né, enquanto outras ainda têm vergonha, porque muitas vezes na família não há o diálogo, né, por exemplo, um exemplo pessoal, assim, né, na minha época de adolescente não se falava sobre menstruação, né, então a gente não sabia o que ia acontecer, né, o que que era aquele pacotinho, aquele absorvente que às vezes, né, a mãe pedia para a gente alcançar e levar, a gente não sabia o que que era. Então, desse ponto de vista, há a ignorância filosófica, a gente não sabe do que se trata, então o feedback tem acontecido nessas perguntas, né. Mas exatamente por isso, porque esse é um assunto que eu nunca vi ser tratado a nível de televisão, de rádio, pode até em algum momento, superficialmente, as pessoas ter falado, mas a gente precisa aprofundar desses assuntos, exatamente porque faz parte do nosso cotidiano, né, faz parte do nosso dia a dia, hoje, como existe hoje, por exemplo, a questão da próstata, na questão masculina, o câncer de mama na feminina, a menstruação também é um fator importante, faz parte do ciclo da mulher e a partir dali pode-se criar, inclusive, alguns tabus que no futuro podem ter problema, né. As crianças se inibem de passar aquilo e quando acontece no seu corpo, porque é uma situação orgânica, elas têm vergonha, né, e tem que ser tratado com naturalidade. Exatamente, nós temos muito, aparente, aí hoje acontece muito a questão do bullying, Então, muitas vezes a menina menstrua, ou se ela não tem o absorvente para fazer o uso, ou é a primeira menstruação, está em uma sala de aula, por exemplo, e levanta... Ah, e a vergonha. A vergonha, de repente passa, tem uma mancha, acontece o bullying. Exatamente. Então, precisa ser trabalhado, desde cedo, essa questão como fator natural, né, é natural, ele acontece e precisa trabalhar não só com as meninas, mas com os meninos. E faz parte, exatamente, do que diz o projeto, né, o ciclo da vida da mulher. É, não tem, assim, é uma situação que eu acho que quanto mais natural for tratado, melhor essas crianças no futuro vão absorver o problema. Exatamente, isso mesmo. Beleza. Gente, nós estamos batendo um papo hoje aqui com a professora Marcela e a professora Débora sobre o ciclo da vida, especificamente hoje a questão da menstruação. A gente retorna, depois do intervalinho, a gente retorna em seguida para aprofundarmos um pouco mais sobre o assunto. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a Transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini. Transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Se você busca o lugar ideal para realizar o seu evento, o Clube Cacetiro tem o salão perfeito para você. Nossa sede social foi projetada para a realização de grandes eventos. Casamentos, solenidades, shows, congressos, formaturas, festas e eventos em geral. Dispõe de um salão amplo com capacidade para quase 3 mil pessoas. Nosso estacionamento é totalmente asfaltado e o acesso ao clube também. E toda uma infraestrutura pensada para realizar o evento dos seus sonhos. Entre em contato e reserve hoje mesmo. Bom gente, estamos retornando aqui com as professoras Marcelo e a professora Débora. Hoje nós estamos batendo um papo sobre a questão dos ciclos da vida da mulher. Falando sobre a questão da menstruação. Elas têm um projeto que desenvolvem já desde a pandemia. Que é na questão da entrega de absorvente nas escolas. Enfim, nas localidades onde precisa desse tipo de atendimento. Esse é um projeto que não deve ser barato. Eu não sei quanto é custo a um absorvente, mas enfim, tem um custo. E como é que vocês conseguem arrecadar uma quantidade X de absorvente por mês? E de onde vem essas doações, Débora? Conta para nós. Então Marcelo, o projeto ciclos da vida da mulher, ele não tem fins lucrativos. Então até hoje não existe uma empresa, uma instituição... Nem políticos, né? Nem políticos que beneficiem mensalmente ou periodicamente com absorventes. O número de absorventes também adquiritos varia muito, de acordo com os parceiros. E a nossa preocupação nessa questão dos absorventes, além de não ter uma parceria mensal, é que isso possa acontecer, mas não só dos absorventes comuns, os básicos que a gente conhece, mas outros tipos, inserir outros tipos de absorventes que hoje tem no mercado e que beneficiam também o meio ambiente. Porque há uma grande preocupação em relação ao meio ambiente por conta dos itens que compõem a língua absorvente íntima. Então hoje em dia há os coletores menstruais, materiais de silicone, há absorventes de pano reutilizáveis e laváveis. Então nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade também que estamos à disposição para receber esse tipo de absorvente que não causa um impacto tão grande no meio ambiente. No primeiro momento, a preocupação é com a necessidade das mulheres e meninas que não têm nem o absorvente comum básico. E no segundo momento já começa a aparecer esse fator ambiental que traz essas diversificações. Mas de que forma que hoje, por exemplo, vocês recebem de quem? Quem está custeando essa questão dos absorventes? Então, nós temos o Instagram, a rede social, Ciclos da Vida Mulher, e lá nós fazemos a divulgação, nós fazemos os pedidos, os stories, nós entramos em contato com várias pessoas do nosso meio social, vamos conversando e eles vão nos repassando. E como a Marcela falou no início, nós fizemos as caixinhas e nós deixamos em alguns pontos. Por exemplo, hoje nós temos caixinha com parceria na Secretaria Municipal de Educação de Lages, nós temos caixinha na Câmara de Vereadores, em salões de beleza, em escolas, em vários pontos onde há a circulação de um público diversificado. São pessoas físicas que vão lá e depositam, fazem a doação. É, e também, Marcelo, foi interessante colocar, quando é feito eventos, outro dia aconteceu um evento na Uniplac do curso de medicina, um seminário, eles cobraram como entrada do seminário um pacote de absorvente. Então, eles arrecadaram os absorventes e passaram para nós. No mês de outubro, agora recentemente também, um grupo de meninos, inclusive, homens, resolveram fazer uma ação todo mês de outubro e nos procuraram para estar conversando sobre a pobreza menstrual. Então, nós fomos parceiro deles e eles trabalharam o mês todo, arrecadaram mais de dois mil pacotes de absorventes e nos passaram. Então, a gente faz essa parceria com outras pessoas que também se preocupam com essas questões de solidariedade, de ajuda. Vocês fazem a divulgação desse projeto através da rede social, é isso? Isso, na nossa página no Instagram, ciclos da vida mulher. Então, lá as pessoas entram em contato conosco e nós respondemos e também fizemos toda a divulgação do nosso projeto, também o que a gente arrecada, o que a gente distribui, até como uma prestação de contas para a sociedade. Qual é o custo que uma menina tem em usar absorvente durante o seu ciclo? Claro, tem variáveis absorventes, como você colocou, mas tem um custo mínimo, né? Como é que isso... quanto custa isso? Então, em média, uma mulher, ela menstrua ela tem cerca de 450 ciclos menstruais ao longo de sua vida. Isso, dos 11 anos aos... Isso, aos 45 aos 55, né? Que isso varia. Então, em média, são 450 ciclos menstruais. Cada ciclo se usa de 20 a 22 absorventes. Ao todo, então, estima-se que ao longo desses 450 ciclos se é utilizado 10 mil absorventes. Se considerarmos hoje um custo médio de 60 centavos por absorvente, é possível chegar, então, ao final de toda a idade fértil da mulher num valor de 6 mil reais. Então, esse é o valor que, claro, aproximado, né? Nós sabemos que esses produtos de higiene no Brasil, como os absorventes, eles têm uma alta tributação, né? O que, muitas vezes, dificulta esses absorventes serem adquiridos pela população feminina mais carente. Bom, mas 6 mil reais ao longo de... De todo o período fértil, né? De 11 a 13, de 45 a 55 anos. Então, a menstruação, ela acontece uma vez por mês? Depende do organismo? Depende do ciclo, né? Sim. Depende do ciclo. Ele varia de 21 a 27 dias, ali, né? E quantos dias a pessoa utiliza o absorvente durante o seu ciclo? É de 5 a 7 dias, né? Depende do ciclo de cada uma, mas é de 5 a 7 dias. Mulher sofre bastante, né? Sofre. O homem não se preocupa com isso. Mas é importante. A gente acha importante os homens estarem conversando sobre esse tema, né? Até para entendimento e respeitar, né? Isso mesmo. Porque, por muitas vezes, né? Claro, no período de 11 anos, guardadas devido às proporções, em regra, não existe a relação sexual, né? Mas a gente tem que ser muito aberto com relação a isso. Porque muitos homens, às vezes, por ignorância ou por falta de conhecimento, forçam uma barra onde a mulher não existe disponibilidade do seu corpo para isso. Por isso que é importante a gente conversar essas coisas. Não que eu não tenha algum conhecimento. Eu até tenho algum conhecimento também. Não tenho na sua plenitude. Mas a gente precisa conversar sobre esses assuntos. Porque muitas pessoas que nos assistem nesse momento não sabem nada também. Então, assim, a gente tem que fazer o outro lado do advogado do diabo. Como se não conhecesse nada. Porque as pessoas precisam ter... E o respeito é fundamental, né? Você precisa respeitar, sem dúvida nenhuma, o corpo da transformação do corpo da mulher. E naquele momento existem algumas coisas que, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo. A disponibilidade, principalmente os homens, metido a mais homens do que os outros, que acham que tem que sacrificar a mulher nesse momento. Isso tudo eu acho que é de fundamental importância que a gente comentem, né? E não tem vergonha de comentar. Tem que conversar, sim. Isso mesmo, e até porque, de certa forma, todo homem está ligado a alguma mulher, né? Seja esposa, mãe, filha, filha... E deve respeitar. Exatamente, existe em algum momento, né? Isso mesmo. Existe essa situação em algum momento. Professora Débora, me diz um pouquinho sobre o sagrado feminino. O que é isso? Então, Marcelo, ouvindo você falar agora, o sagrado feminino tem tudo a ver com o que você acabou de falar, né? Nós sabemos que, ao longo da história, o machismo, a questão do masculino, do homem, ela é histórica, né? Ela vem sendo construída, principalmente nas questões de religião, né? Nós temos aí na história a caça às bruxas, né? A inquisição, com os conselhos constituídos, basicamente, por homens, né? Então, isso é uma estrutura histórica, né? Mas também tem, ao longo da história, alguns grupos que vêm estudando a questão do feminino, do sagrado feminino, né? Que, claro, não tem a ver com a religião, o sagrado feminino, mas com a religiosidade, com a espiritualidade, com o autoconhecimento do corpo. E não tem só a ver com as mulheres, tem a ver com o homem também, né? O homem também desenvolve essa questão do estudo do sagrado feminino. Nós temos dentro de nós sempre o feminino e o masculino, né? Então, eu trouxe aqui algumas dimensões que estão associadas ao sagrado feminino, que nós podemos falar. Claro. Hoje, no Brasil, já se trabalha muito a questão do sagrado feminino, mas ele foi mais enfatizado em outros povos antigos, como os celtas, por exemplo, né? Que trouxeram para nós essa questão cultural e da espiritualidade do sagrado feminino. Então, o que seria isso, né? No primeiro momento, a gente pode dizer que é o reconhecimento da divindade feminina dentro de nós. É um olhar para Deus no seu lado feminino, digamos. E se nós chamássemos de deusa, vamos supor, sagrado feminino, né? Então, é enxergar esse feminino, né? No lado masculino. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó. Para a gente não esquecer que sempre o sagrado feminino, ele inclui o reconhecimento de algumas celebrações, né? Em alguns povos, né? Algumas culturas de divindades femininas. Isso pode envolver, por exemplo, deuses específicos, né? Isso é uma questão cultural. E abordando diferentes aspectos da vida, né? E um deles é, além dos aspectos da natureza, que também é um ciclo, né? Como as estações do ano, por exemplo, o ciclo feminino também, né? Você perguntou ali para a professora Marcela, quantos dias tem um ciclo, né? Quanto tempo ele ocorre? Isso varia muito, mas geralmente ele tem a ver com o ciclo lunar, que tem tudo a ver com o sagrado feminino também. Então, pode ocorrer de 21 dias até 30 dias. Algumas mulheres ficam 3 dias no seu estado menstrual, outras até uma semana. Passando disso, já é uma questão preocupante buscar, né? Auxílio de saúde para entender melhor o seu corpo, né? E isso não está desassociado ao sagrado feminino. Então, os ciclos naturais têm a ver também com a fertilidade. E quando nós falamos da fertilidade, não é só a questão biológica, porque muitas mulheres não têm filhos ou não podem gerir filhos, seus próprios filhos, né? Então, a questão de fertilidade no sagrado feminino, ela é um simbolismo, né? Então, nós temos assim, tem uma frase que eu carrego comigo, de Simone de Beauvoir, né? Que ela dizia assim, que não se nasce mulher, torna-se mulher. E isso é uma verdade, né? Então, ao longo do caminho, nós vamos nos descobrindo. E para isso, nós lançamos mão também dos estudos do sagrado feminino, né? E em decorrente a isso, acontece o empoderamento feminino, né? Podemos fazer dentro do sagrado feminino, rituais de celebração. O que são rituais de celebração? Às vezes, uma coisa simples. Você está no seu período menstrual, você precisa ficar um pouco mais quietinha, chegar em casa depois do trabalho, tomar um banhinho, tomar um chazinho, fazer uma oração, uma meditação, se reconectar. Então, isso também é o sagrado feminino, né? E hoje também, assim, ocorrem danças circulares que têm a ver com o sagrado feminino, né? Muitas mulheres se reúnem hoje para fazer as danças circulares, que é uma celebração também desse feminino, desse poder que cada mulher carrega dentro de si, como também mulheres de todas as idades, não só no ciclo menstrual, mas depois dele, né? Que antigamente eram chamadas ansiãs, se reúnem hoje para fazer as orações, por exemplo, de cura dos antepassados, né? De cura do sagrado feminino. Então, tudo isso está envolvido dentro do sagrado feminino. Que bom. Depois de uma aula dessa toda de sagrado feminino, e que, assim, vocês estão com esse projeto fazem quanto tempo? Desde... 2001. 2021. 21, desculpa. 21. Fazem... Vamos fazer dois anos. Dois anos. É, já fez dois anos. Foi em... Vocês já atenderam perto de duas mil, duas mil e poucas pessoas. Certo. Crianças, né? Ou adolescentes. Existe alguma ideia na cabeça de vocês de expandir, ou vão trabalhar ainda por um bom tempo dentro dessa situação? Existe alguma forma de... Esses absorventes chegarem mais para vocês, a não ser por essas doações de pessoas físicas, alguma empresa, algum supermercado? Existe alguma coisa que passe pela cabeça de vocês para existir um atendimento de mais quantidade de pessoas, né? Porque nós sabemos que cada cidade tem a sua característica, né? Lá a gente tem uma característica muito própria, que é a dificuldade de muitas famílias, de crianças, de ter acesso a esse tipo... para eles passa a ser um luxo, de repente, né? E não é... E é uma necessidade. Existe alguma coisa que vocês têm trabalhado nesse sentido de buscar alguns parceiros mais fortes, Débora? Então... No primeiro momento, nós nos colocamos à disposição, né? Para palestras, conversas... De orientação. De orientação, né? Mas eu digo, assim, que com a pandemia houve o benefício da divulgação por meio da internet, né? Então, o nosso sonho, assim, é que a divulgação e a ampliação não aconteça só por meio dos ciclos da vida mulher, mas que outras pessoas, outras instituições também possam ter, né? Essa iniciativa e expandir o projeto através dela, né? E estamos abertos aí a parcerias, né? E é isso que nós buscamos. E não só nas parcerias, como eu falei ali anteriormente, da questão do absorvente básico, mas de outras formas, né? De absorvente levando em consideração o impacto ambiental. Então, nós estamos à disposição, queremos colocar aqui, mais uma vez, né? O nosso arroba ciclos da vida mulher, buscando, então, a expansão, a parceria... Esse é o contato para conhecer o projeto. Para conhecer e para conversar conosco, para expandir, para ajudar. Instagram, tem Facebook também, não? Não, ele é só uma página no Instagram. Só no Instagram. Daí, depois, conversar com o Celpa, nós rodávamos aqui no Rodapé do programa, o Instagram de vocês direitinho, né? Para a gente procurar dar uma divulgação maior ainda nesse projeto que é de suma importância, né? Na educação sexual da criança, né? Na questão menstrual, do ciclo da vida da mulher, como o próprio projeto coloca. Eu não sei se nós teríamos mais algumas coisas aí a considerar, professores. O que é que vocês poderiam dar uma colocadinha? Professora Marcela, se tem mais alguma coisa? Professora Débora, também? É, então, para complementar a fala da Débora, o nosso sonho é que os absorventes sejam distribuídos nos postos de saúde, estejam à disposição da população, a exemplo dos preservativos, né? Então, esse é o nosso sonho. É verdade. Porém, a gente vai devagarinho. E só tem preservativo masculino, né? Nenhum feminino não tem ainda, né? Então, né, depois... A questão do machismo é pesado, né? Isso mesmo. Às vezes, para você tentar, né? Você vai num postinho de saúde e o preservativo masculino tem, o feminino não tem. A questão do absorvente é uma questão que realmente deveria ser para os nossos órgãos aí de saúde, né? Do município, até do próprio estado também, deveria olhar de um carinho ainda maior. Nós temos dois deputados que representam a região, aqui o deputado Lucas, o deputado Márcio. Isso poderia ser até um projeto a ser desenvolvido a nível de assembleia, né? No município tem aí a Câmara de Vereadores, que também pode desenvolver projeto nesse sentido para o município ter a sua participação. A ideia está lançada, né? É um projeto que hoje já tem os seus dois anos, com solidez, nunca parando durante esses dois anos. E a gente gostaria que os nossos órgãos públicos também se inserissem nesse projeto, que é de fundamental importância. Muito bem. É isso aí, Marcelo. Então, gostaríamos de agradecer a oportunidade, parabenizá-los pela iniciativa de nos convidar para estar conversando sobre esse tema tão importante, né? Dizer que precisamos, sim, dialogar sobre esse tema, não somente nas redes sociais, mas nas salas de aula, dentro de casa, tem que ser uma coisa bem... com a família, né? E de forma que esse assunto não seja mais vergonhoso, mas que se torne um diálogo natural junto às nossas jovens, às nossas mulheres, né? Não somente sobre conversar dentro de casa, sobre a pobreza menstrual, mas também a importância do autocuidado, da autoestima, da espiritualidade, né? E que, de certa forma, consigamos ser mais humanos, ser mais solidários para com os nossos seminários. Deve ser uma situação que faz parte do nosso cotidiano, né? Isso mesmo. As pessoas não podem encarar isso como um problema só da mulher, né? Isso mesmo. É um problema que faz parte de todos nós, né? A questão do ciclo da menstruação é específico do organismo da mulher. Mas o homem que quer compartilhar com a sua companheira, com a sua filha, com a sua... sei lá, tem que ter esse tipo de entendimento. Professor Débora. Complementar, né, e reiterar a fala da professora Marcela, nós agradecemos, né, ao convite do Marcelo, na Nova Era TV, para estarmos aqui divulgando, né, esse projeto e chamando para mais parcerias, né? E que seja assim, Marcelo, um diálogo sempre natural, né? De forma espontânea e que as nossas meninas, né, possam ter cada vez mais instruções e que nós, as famílias, as escolas, possamos incluir, né, nas nossas pautas, né, esse assunto de forma natural. Gente, nós conversamos hoje aqui, batemos um papo com a professora Marcela e a professora Débora da questão dos ciclos da vida da mulher, né? Especificamente da questão da menstruação. Eu acho até que, salvo o melhor juízo, de repente, esse é um programa que poderia ser levado às unidades de educação do município para que, em algum momento, a professora levasse aos seus alunos para ter um pouquinho mais desse conhecimento ou convidasse vocês para fazerem palestras específicas, né, com as meninas nessa idade ali, que realmente é de fundamental importância. Agradecemos a todos vocês e, se Deus nos permitir, na semana que vem estaremos aqui novamente com um outro assunto. Nova Era News é isso. O propósito do Nova Era News é sempre trazer uma informação do nosso cotidiano, das coisas que acontecem na nossa cidade e projetos desses que são de fundamental importância na formação, principalmente da menina. Um grande abraço a vocês todos e até a próxima semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos saber quanto que vocês vão assistir o nosso vídeo, né? Passamos o final de semana maravilhoso. Desta sexta-feira passada, nós conseguimos, depois de algum tempo de elaboração, fazer a nossa pousada com os nossos alunos do maternal até o primeiro ano. Esta pousada, ela foi elaborada há algum tempo atrás. Nós iniciamos todo o trabalho lá em julho, na verdade, quando a gente programou o planejamento do segundo semestre. Contudo, por algumas situações, principalmente do clima, não pudemos realizar. E agora, nesta sexta-feira, foi assim, vamos fazer e pronto, acabou. Durante o dia, durante a semana anterior, só se falava nisso. foram para casa, se prepararam, e a partir das sete horas da noite, começaram a chegar. Chegaram, foram fazendo atividades, foram brincando com massinha, foram brincando com pecinhas, para depois, nós dividimos em grupos. E esses grupos fizeram muitas coisas. Eles passaram por atividades de montar uma árvore de Natal, de enfeitar a escola. Também, eles fizeram algumas atividades de jogos, jogos diferenciados, não aqueles do dia a dia. Passaram por uma sala sensorial, aonde tinha que tirar calçado, calçar de novo, pisar em cima de coisas diferentes. E a maladinha, gente! Dançaram que se acabaram, né? Tudo isso, para quê? Para que eles se sentissem felizes. Então, sete horas, sete e meia, chegaram todos. Fomos lá para brincar, para se divertir e tudo mais. Logo depois, uma delícia! Que sopinha, gente! Uma sopinha que a tia Teire, da potrinha, já deixou praticamente pronto. Eu, na verdade, fui lá e só coloquei uma massinha, misturei e olha, gente! Sentaram e comeram, e comeram. Muito boa! Aquela sopinha estava uma delícia. Passou a sopinha, e eles prepararam sua sobremesa. Fizeram pizzas doces, pequenas pizzas que ficou quase um biscoitinho, gente! Um doce de leite com granulado, olha, foi uma delícia! Aí, eu fomos assar, enquanto isso, eles foram fazer outras coisas. Teve caça ao tesouro, teve brincadeiras no pátio, teve brincadeiras mais em sala de aula. gente, quando nós vimos, já era meia-noite e meia, hora de se arrumar para dormir. Então, o que eles fizeram? Escovaram o dente, se organizaram e fomos para o ginásio. Lá no ginásio, nós fizemos cabaninhas para que eles pudessem dormir, como se fosse realmente um acampamento. E isso foi uma delícia. teve criança que logo que deitou, já estava dormindo. Teve alguns, até pela própria expectativa do como vai ser dormir na escola. Também, pela questão de nunca ter ficado às vezes longe dos pais, tiveram um pouquinho mais de ansiedade para dormir. Mas logo, o lobo dormiu. As professoras deitaram ao lado deles, as professoras fizeram cafuné no cabelinho. Mas o importante de tudo isso é a confiança, senhores pais, que os senhores têm na nossa escola, os nossos profissionais. Foram 120 crianças que participaram da pousada e 100 dormiram aqui conosco. Foi uma felicidade imensa. Isso foi muito especial para eles. Vai ficar na memória afetiva com certeza. Tem criança na verdade que depois de adulto lembra de tudo isso. E a gente como profissional lembra de cada um, de cada momento. Isso faz com certeza a diferença na vida de todos nós. Um beijão e muito obrigada por fazerem parte da nossa história. A escola é um lugar onde a gente aprende a ler o mundo com os olhos do coração e da mente aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de brincar. Aprender brincando Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade na escola onde os professores e alunos compartilham outros e a gente não sabe? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aconteceu, no dia 14 de novembro de 2023, na empresa Transporte Rodoviário de Cargas Apeline, o evento Novembro Azul. Estamos muito contentes com a participação da Transpocred, com a palestra Homem que Cuida, Se Cuida. A presença da massoterapeuta Andresa Silva contribuiu para promover o bem-estar e a qualidade de vida. Sabemos que cuidar da saúde física e mental é primordial para manter uma vida saudável e prevenir doenças. E o Instituto Mix, com a presença de doiros barbeiros. E foi servido um delicioso Coffee Break, patrocinado pela Transpocred e Transportadoras Apeline. Gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os envolvidos na organização do evento e na disseminação da importância da prevenção do câncer de próstata. Acreditamos que a conscientização sobre a saúde masculina é fundamental para preservar a qualidade de vida de nossos colaboradores. A participação do Novembro Azul oferece uma oportunidade para os motoristas e demais colaboradores para obter informações e prevenção do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Bem como aprender sobre outros aspectos a importância da saúde masculina. Que é importante uma dieta saudável, atividade física e regular e controle dos estresses. Olá, tudo bem? Meu nome é James, eu sou de Blumenau, sou educador físico. Vim aqui dar uma palestra hoje na Transportadora Apeline e foi um prazer estar aqui, conversar um pouquinho sobre a saúde do homem, a prevenção que é necessária, principalmente nesse mês agora do Novembro Azul. Muito importante nós homens termos essa atenção, esse cuidado também para a nossa saúde, fazer os exames, todos os check-ups que são necessários. Agradeço a oportunidade, foi um prazer. A participação do Novembro Azul pode ajudar a quebrar barreiras de comunicação. Muitos homens podem ter dificuldades em expressar suas preocupações de saúde e buscar apoio. O evento vem fornecer um espaço seguro para a discussão e incentivar a buscar de cuidados médicos. Esperamos que iniciativas como o Novembro Azul continuem sendo realizadas, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde. Juntos podemos contribuir para uma sociedade mais saudável e consciente, principalmente para nós motoristas. Novembro Azul é de grande importância para a Zapeline, pois promove a conscientização sobre a saúde masculina, incentivando a prevenção do câncer de próstata, fortalecendo laços entre os colaboradores e demonstrando responsabilidade social. E aí Tchau, tchau. Transportadoras Apelini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do país. Na Expedição Pantanal 2023, representando os ribeirinhos, Dona Nilza, uma amiga que eu conheço desde 2009. Né, Nilza? Cheguei numa manhã de domingo, me ofereceu um chimarrão. Tomando chimarrão. E a gente está aqui, ela representando todos os ribeirinhos nessa ação do supermercado Araucária, que nos proporcionou trazer essa cesta básica. Nilza, qual a importância de uma cesta básica assim para você, representando todos os ribeirinhos? Olha, para nós, uma cesta básica que a gente ganha é uma grande coisa aqui no ribeirinho. Porque, para nós, o transporte é caro, a cidade é longe e tudo que vem, sempre veio, é de primeira qualidade. É sinal que tem uma consideração com nós ribeirinhos. Vocês não doam só alimento, vocês doam seus corações. Olha, não sou eu, mas todos os ribeirinhos têm muita criança. Então, a gente não tem como agradecer essas pessoas que doam o alimento para essas crianças e que doam o amor para nós mãos, para nós avós. Então, o amor que vocês doam para nós adultos e o alimento para as crianças, só Deus para cobrir tudo isso no coração de vocês. E muito mais, dando saúde, paz, tranquilidade e prosperidade. E venho agradecer ao Edilson e à Juliana por esse presente de alimentar as crianças e doar amor para nós, pós e mãe. Muito obrigado. E Deus e as crianças abençoe vocês. Supermercado Araucária, um grande parceiro nós, lá de Bom Jardim da Serra, bem longe daqui, né? Bem longe. Então, Edilson e Juliana, muito obrigado. A gente conta com vocês para mais ações, tá? Tudo de bom. Deus abençoe e multiplique para vocês.